Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um vídeo de Tree of Sager Dessa vez referente a um tutorialzinho aqui pra como desabilitar ou evitar que aconteça o problema da tela branca, galera Bom, serão duas opções aqui que vocês podem estar tentando Isso para defeito no Windows 10 e possivelmente no Windows 8 e Windows 8.1 No Linux e no MacOS eu não tentei, galera Bom, o que você vai fazer? Você vai abrir tua Steam, vai ter lá o Tree of Sager, né, versão em inglês ainda Você vai clicar com o botão direito, vai vir aqui em propriedades Vai vir aqui em fichê dos locais, ver pasta de instalação Ele vai estar, né, no meu caso aqui tá nessa pastinha Você vai aqui em comum, se eu não me engano, Tree of Sager Vai entrar na pasta release E vai verificar aqui, ó, que aqui tem o cliente Toss É esse cara aqui que ele abre, tá Então vocês vão clicar nele ali com o botão direito, vai em propriedades Vai aqui em modo compatibilidade Executar em modo compatibilidade E vai colocar pra Windows 7 É só fazer isso, clica em OK E pronto, tá resolvido o problema aí Outra possível solução, caso isso daí não funcione também É você simplesmente abrir aqui o User, né, tá dentro dessa pastinha aqui, ó É o User XML, né, você vai clicar aqui nele com o botão direito Vai clicar aqui em editar Vai vir aqui onde diz Esqueci a opção Aqui, ó, Resolution Mod Coloca aqui igual a 2 e pronto Porque um é o full screen na tela cheia É só fazer isso, então é bem sossegado Na verdade, bem tranquilo Aí você vai salvar e já era Entendeu? Se, no meu caso aqui, eu não vou salvar porque eu não preciso Se não tiver essa opção, você vai simplesmente aqui Abrir com Bloco de notas Ou você escolhe outro aplicativo pra abrir O abrir com aqui, mas você vai abrir com o Bloco de Notas A terceira opção é você apertar Windows R, né Ele vai abrir aqui o menu Executar Você vai digitar Notepad Ele vai abrir o Bloco de Notas Você clica aqui e arrasta pro Bloco de Notas Então essa é outra maneira pra você tá abrindo aí Arquivos XML Aí você vai vir aqui em Resolution Mod e coloca 2 Então é simples assim Eu acabei deixando essa parte ali Pra modo compatível com Windows 7 E meu jogo tá abrindo aqui bem mais rápido Bem mais prático também, certo Outra coisa que tá ocorrendo É você pode também fazer a verificação Da integridade do cache do jogo No caso aqui eu não vou deixar fazendo Porque eu já fiz ontem E o meu deu uma tela branca Opções de arranque você não põe nada, tá Aí agora sim eu vou só Desabilitar essa opção aqui Pra mostrar pra vocês E geralmente esse problema acontece Deixa eu tirar o modo compatibilidade Ele acontece Quando eu abro o jogo E simplesmente meio que Não sem querer Mas eu fico ausente dentro do jogo Por alguns minutos Ou simplesmente eu fecho o jogo Assim daí já era, tá ligado? Vamos ver se ele abre aí Ou você vai continuar Dando a tela branca de erro Sem o modo compatibilidade, tá Como eu falei Isso daqui é só pra quem tá Com problema de tela branca E a princípio É pra quem tiver usando É no Windows 10 No Windows 8 E no 8.1 Se você já tiver com o Windows 7 E não tiver essa tela branca Nem nada Então fiquem tranquilos Outra coisa que vocês podem estar fazendo É atualizando o drivers De vídeo de vocês No meu caso aqui Eu uso o NVIDIA Eu não sei com relação A parte da AMD Da Radeon Eu até não gosto da Radeon Eu acho uma porcaria A Radeon Mas enfim, né Ó, já deu tela branca Ele já demorou Tão vendo? Eu vou dar um alt tab aqui, ó Ou seja, já deu tela branca Não funcionou Então meu True of Saver Tá bugado desse jeito aqui Tá vendo? Aí vocês podem ir lá No painel da NVIDIA Né Se você tiver NVIDIA Eu vou deixar abrindo aqui O painel de controle da NVIDIA Pra colocar o TOS Pra executar assim, ó Quando você clica aqui, ó Ó Aqui tem o OBS Que eu tô gravando E aqui tem o cliente TOS Ali, ó True of Saver Ó, ele vai ficar assim, ó Agora eu vou fechar o True of Saver É, ele não tá funcionando Vamos fechar aqui Vamos dar um cancelar Enquanto isso A gente vai abrindo aqui O painel da NVIDIA Aí eu vou lá na pastinha Do cliente TOS Clico em propriedades Modo compatibilidade Compatível com Windows 7 Dou um OK Volto pra cá Dou dois cliques aqui pra abrir E daí ele vai abrir aqui O True of Saver normal Esse foi o jeito que eu consegui Resolver meu problema Se vocês tiveram com esse mesmo problema aí Vocês curtam Vocês compartilham o vídeo E se vocês encontraram outra maneira De fazer funcionar Essa tela branca Na No True of Saver Vocês podem tá, né Fazendo aí outra maneira Aí, ó Tá vendo? Já abriu o jogo, ó Simples, prático E direto, né Alguns programas que eu acho Que eles podem tá interferindo Seria o MSC Afterburn O Fraps Tá? E o Riva Turner Esses programas eu acho Que poderiam tá interferindo Diretamente Pra ele não abrir O True of Saver Então também vou acabar Vou lá voltar lá Pro teste Vamos tirar aqui o modo Compatibilidade aqui Vamos desativar ele E vamos aqui Fechar esses programas Ó, tô fechando aqui Opa Acho que já fechou sozinho lá Fechou E vamos fechar aqui Também o Fraps, tá E vamos tentar Abrir ele de novo Sem ser o modo compatível Ah, mas se você Reiniciar teu computador Bom, se vocês Também não melhor Vocês podem tá Reiniciando o computador De vocês E que nem eu falei Atualiza lá A placa de vídeo Os drivers, tá Ó, tá em alto desempenho Tá aqui, ó Já True of Saver Já tá adicionado aqui No painel da NVIDIA Se não, você clicaria aqui, ó Adicionar Selecionaria o jogo aqui E já era Ó, agora é funcional Tá vendo? Algum daqueles programas Tá interferindo É, no true of saver Mas aqui Como que eu vou saber Qual programa tá interferindo No true of saver Boa pergunta, galera Infelizmente eu não sei Fechou o jogo sozinho Porque eu cliquei em outro negócio lá Então vamos abrir aqui O Riva Tuner Vamos ver se é o Riva Tuner Que tá interferindo Tá bom? Depois a gente testa com o Fraps E por aí vai Certo? Beleza? Vamos tentar abrir aqui E vamos ver se a tela continua branca É, por que que esses programas Às vezes interferem No modo compatibilidade No outro jogo? Porque tipo O Riva Tuner Ele vai ficar medindo aqui Algumas situações Da minha Da minha Do meu FPS Da placa de vídeo A usabilidade, né? E às vezes acaba Pode ir pesando Ó, beleza Não é o After Burn Então, de novo É, vou sair aqui do jogo Vamos ver se sai aqui Não quero entrar em nada Opa, deu uma pequena Uma loucura aqui Vamos dar o Alt Tab Vamos ver aqui Vamos fechar Beleza? Agora vamos Abrir o Fraps Que eu tiro o Print Com o Fraps, né? E vamos ver se o Fraps Estava interferindo Vamos lá Executar de novo Isso porque já está Sem o modo compatibilidade Galera Só confirmando aqui Para vocês O modo compatibilidade Está sem Aí aqui está Eles Beleza? Vamos ver Tela branca Tela branca é da morte E vamos ver Se era o Fraps Que estava interferindo Isso pelo menos No modo compatibilidade Do set Não acontece O que acontece É só quando está Sem modo compatibilidade No Windows 10 Bom, ele já demorou É o Fraps Que está interferindo Na abertura ali Dele abrir Sem modo compatibilidade Então No meu caso aqui É o Fraps Mas Para vocês Pode ser outro programa Aqui perto do Windows Que deve estar interferindo Diretamente ou não O caso O que o Fraps faz? O Fraps Ele só Ele só Coloca o FPS E tira Print Screen Da tela Então o Fraps Não é Tipo O Fraps Está bugando Não sei o que Não sei o que Não O Fraps Era só para tirar foto Inclusive Deixa eu até ver Se está salvando Algumas fotos Aqui Na pastinha Que eu tenho O Fraps Do Tree of Sager Que eu aperto Só o F12 Lá E ele Ele já tira Eu acho que as fotos Deles Ficariam Ou ficam melhor Vamos ver Aqui A última foto Foi Cadê? Aqui 10 do 6 Beleza Isso aí A meia noite E 25 Beleza Está salvando As fotinhas Sim Vamos tentar Aqui agora Sem o Fraps Aberto Porque dá para fazer Assim Você pode abrir O jogo E você pode Abrir o Fraps Depois Entendeu? Ele não vai bugar Mas se ele fechar Vocês já sabem Que é por causa Do Fraps Ah, abre o Fraps Depois Tudo bem Eu abro o Fraps Depois Então esses são Os nossos testes Para a tela branca É interessante Vocês também Estão atualizando O Farmware Que geralmente Dá esses Pequenos Problemas Assim em jogos Está funcionando Viu? Viram? Agora eu vou lá Abro o Fraps E está resolvido O problema O Fraps Ele vai funcionar Normal Não vai bugar O jogo Não vai deixar O jogo louco Nem nada Mas Eu tenho um porém Vocês podem ver Que ele já assumiu Aquele FPS Que tinha aqui em cima Que era o FPS Do próprio game Eu não sei O que é isso daqui Ah, compensação De estender Na manutenção Ah, vamos dar os prêmios Lá Beleza Nem sei o que faz Isso daqui É XP Que legal Bom, enfim Tinha uma cartinha aqui Que eu não tinha nem visto Pessoal Bom, já foi Agora eu posso deletar Bom, vocês viram aí Que funcionou Eu posso startar O jogo aqui Normal Mas ele só saiu Aquele FPS Que tinha aqui No meio da tela Que era referente Ao Afterburn Talvez porque o Fraps Esteja bugando Esse FPS ali Então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo É um tutorial Bem rápido E simples Eu só me prolonguei Mais para mostrar O erro Para vocês E é isso Eu também jogo Com Addams Então Está aqui os Addams Que estão carregando No meu Tree of Savor E aqui Certo Então se vocês gostaram Do vídeo De tela branca E estão com algum Outro tipo de problema Postem nos comentários Mandem prints Que eu vou procurar Fazer outros vídeos De defeito Ou como arrumar No meu Nesse momento Só deu esse tipo de problema Se vocês tiverem Outros vídeos De outro tipo de problema De como aumentar O FPS No Tree of Savor Ou como Otimizar o jogo Etc Pode ser que não seja O computador de vocês Vocês entram No contato com suporte E falam Ah meu jogo É uma porcaria Né Meu computador É uma porcaria Não roda Já entrei em contato Com suporte E na verdade O problema é o jogo Que é mal otimizado Porque tem várias pessoas Recalando Beleza Então se você gostou Do vídeo Vai lá no meu canal Né Youtube.com Barra Godo Oficial E Se inscreve Lá no meu canal Galera E também Dá um like E compartilha Esse vídeo aqui Que ajuda muito Na divulgação Também Vocês podem estar lá Curtindo o meu Facebook.com Barra Godo Oficial Tudo junto Vocês curtem lá A página Clica aqui em curtir E vocês podem acompanhar Juntamente O que eu estou publicando Ultimamente E ficar ciente Porque as vezes As pessoas falam Ah Godo Você não está postando vídeo É que a gente se mudou Para a página agora Godo Oficial Vamos manter aí E também o Youtube.com Barra Godo Oficial Lembrando Dicas Críticas Sugestões Nos comentários Abaixo Aqui desse vídeo E no meu perfil Do Twitter E no Facebook Também Certo Muito obrigado Até o próximo vídeo E fui Até o próximo vídeo